Bom dia meus amigos, hoje é segunda-feira, Deus seja louvado aí galera Acabei de acordar, são 6 horas da manhã No vídeo de hoje, vou mostrar meu dia a diazinho Mas o principal, agora pela manhã galera, a gente vai ajeitar a nossa jangadinha Pra retornar a nossa pescaria de alto mar Então hoje acompanha a gente aí ajeitando o nosso motor Colocar o motor na jangada, na embarcação Vela nova, a gente vai abrir, vai mostrar a vocês Então acompanha esse vídeozinho aí, vai ser um dia bem divertido Hoje amanheceu chovendo, hoje de manhã Foi coisa linda galera, graças a Deus Parece que esse ano a chuva vai vir cedo, se Deus quiser Começar logo, logo vai começar os invernos pra nós aqui Que é a temporada de chuva E quando começa a temporada de chuva galera, no mar Começa os tempos de bonança né, que a gente chama que é água limpa Vento brando Aí o pescador gosta de pescar, viu galera Desde já eu peço a companhia de vocês nesse vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal Tô saindo da minha casinha aqui, tá aqui meu cachorro Billy, Billy Tá ali meu outro cachorrinho galera, que esse aqui na verdade é do meu pai Aquele ali ó, é o biscoito e esse aqui é o Billy E aí Billy, tu era uma criancinha rapaz, há um ano atrás, agora tu já tá grandão né Senta É rapaz, muito bem Aí galera O Billy tá grandão, pra quem nunca mais viu o Billy depois de um tempo aí, tá ele aí Já se passaram as duas horas Uma hora e meia, desde que a gente fez a abertura do vídeo Agora são sete horas e vinte Eu já fui na praia galera Encalhei a jangada na areia E agora já tô com uma vela nova Cansado A gente vai andar aí uns Uns quinhentos metros aí com essa vela Aí pesa aí uns Bastante peso galera, não sei dizer exatamente Mas a gente vai pegar um percurso agora com ela aí Já já nós chegamos lá na praia Vamos lá, acompanha aí A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela A gente vai pegar um percurso agora com essa vela Aí galera Chegou meu mano Darlan aí Pra me dar aquela força Sempre ele tá aí Me dando aquela força galera Tamo descendo a ladeirazinha Agora aqui Asfaltada Tamo perto da via Ali da pista Tamo já chegando Na praia aí galera E olha essa visão linda aí Paraíso Eita glória a Deus O dia hoje vai ser bem produtivo Nosso Objetivo hoje é limpar a jangada Galera Tá com muito lodo A gente vai dar uma limpada na jangada Colocar o motor Colocar a vela Abrir a vela pra ver como é que ela ficou E é isso aí Tá ali ela já Jangadinha aqui Coisa linda Ora a Deus Cuidado com os carros Atravessa na via agora Chegando mais Chega surra o pau da renta Aí galera Chegamos na praia agora Tá ali a minha jangadinha Aí dei uma pausazinha aqui Pra mostrar essa jangadinha a vocês galera Nós chamamos essa jangadinha de paquete galera Coisa linda Bem arrumadinha galera Pintadinha Aqui o Bulemia Da jangada Aqui a bulina galera Tá certo? Ali é o Stiles Que é a vela menor do barco Nós chamamos de Stiles E a vela principal grande aí galera Coisa linda Aqui as redes aqui galera Pra roubá-la Já vai começar a pescaria de roubá-la Aqui pros rapaz aí Pros pescadores Agora que acabou a temporada aí Da pescaria da lagosta Vai se finalizar agora No finalzinho Desse mês de outubro E os pescadores Tem que se virar nos 30 aí galera Tá certo? Tá aí nessa jangadinha aí Virou de banda ainda Aí ela aí galera Tá bem suja Vamos ver o que a gente pode fazer por ela aí Aqui a gente já começou o trabalho já O parceiro Leonardo chegou aí pra dar aquela força Dar uma manutençãozinha na jangadinha aí Se Deus quiser essa semana ela vai dar umas pescadas Já tá precisando de fazer uma nova pintura galera Já faz mais de... Já faz algum tempo já Desde janeiro que a gente pintou ela Sempre a gente faz uma nova pintura assim No meio do ano Mas eu não consegui fazer ainda galera Vou fazer agora se Deus quiser Nesse mês de novembro Botar uma capinha nova nela aí Ó, pinturazinha nova Pra começar mais uma temporada Tá certo? E olha só galera A gente faz a limpeza aqui ó Desses musgos aqui ó Esse loduzinho verde aqui galera ó Vendo? Tem que fazer a limpeza constantemente galera Porque se não Esse loduzinho verde aqui ó Acaba com o material Com a madeira Da jangada aí ó Aí sempre tem que tá Fazendo a manutençãozinha aí Amigadinha aí galera Vamos Vamos aproveitar aí Esse reponte da maré Que parou agora Não tá secando muito galera São quase oito horas Mas a maré já tá quase... Já já ela vai começar a encher já Vamos aproveitar esse repontezinho aí Colocar o motor Vamos dar uma abrida na vela aí Pra ver como ela ficou E vai ficar show de bola Agora galera Eles vão levantar a vela aí Pra ver se ficou boa galera Fazer o teste da vela ó E tá ventando demais rapaz A vento tá aí Aí como é que se coloca Uma vela de jangada galera A nova vela do Diego O vento tá forte o vento galera Vamos dar uma abrida na velinha aí Pra ver como é que ela ficou Acompanha aí Acompanha aí galerinha Aí se torna mais difícil galera Porque tem muito vento aí Fica mais difícil de abrir a vela Mas vai dar certo aí ó Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí O que é isso? O que é isso? Chegou a hora! 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 Hoje! Se Deus quiser! Já amanhã! Nós vamos enfrentar o mar! Para as altas pescarias! Coisa linda! Glória a Deus! Agora vamos dar uma ligada no motor! Vamos ver como é que está aí! O motorzinho já está na jangada! Na hora que a gente foi botar o motor ainda ganhamos um presente aí! Quebrou a hélice! Aí galera! Comprei outra hélicezinha aí! Mas na minha cidade aqui galera! Não está tendo o tamanho que é necessário para esse motor 13 HP aqui! 13 de rabeta! Esse aqui é um hélice do motor 7! Mas está quebrando o galho aí! Enquanto a gente não consegue comprar uma hélice maior! Tá certo? Eu vou trocar agora! E vou dar uma esquentadinha no motor aí! A gente já vai deixar a embarcação lá! Lá no porto dela aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Guarda a tua roupa! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí ficou bom galera. O motorzinho está paradinho agora. Coisa linda. Agora é só esperar aí o dia para nós fazer aquela pescaria. Se inscreva no canal. É isso galera. Acabei de chegar em casa. Graças a Deus. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Hoje é segunda-feira. Ajeitando a jangadinha aí para a gente começar as altas pescaria no alto mar. Tá certo? Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Deixa o like, se inscreve no canal e essa semana aí pode se preparar que vem Altas Aventuras. Valeu!